Hoje a gente vai ver as melhores artes de Rainbow Friends 2! Ai, a Ju virou um Red, galera! Vamos conseguir trazer a Ju de volta, porque esse Red aqui é do mal, ele quer matar todos nós! É muito fácil, galera, se você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, a você salva a Ju! Em 5 segundos faz isso! 5, 4, 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve! Eu consegui voltar, mas eu só voltei porque você deixou o like, se inscreveu no canal e ativa o sininho! Então agora a gente vai poder assistir as melhores artes de Rainbow Friends 2! Galera, o primeiro que a gente vai ver vai ser o azul babão na forma mais realista que existe! E é ele na versão Dormindo no Trono! Caramba, e a gente viu o trono dele quando a gente jogou Rainbow Friends 2! Verdade, galera! Olha só todos os detalhes desse cara super mega feio! É verdade, gente, mas eu não acho o Blue tão feio, sabe por quê? Porque os personagens de Gag e o Fibamba são mais feios do que os Rainbow Friends! É verdade, pessoal! E agora ele tá colocando todas as coisas dele e vai colocar ele lá no trono, mamão! É isso aí! É o Blue na versão de Rainbow Friends 2 mesmo! Pô, galera! E esse é o trono do azul babão! É mesmo, gente! E, nossa, no jogo, se você ainda não jogou Rainbow Friends, corre jogar lá porque tá muito legal! E quando você entra no esconderijo do Blue, dá muito medo! Dá muito medo mesmo, galera! E você nunca sabe onde o azul babão vai estar! E esse é o pior medo que tem, galera! E olha só ele lá tirando aquela soneca! E a gente vai ver o Yellow, galera! Que é um novo vilão que aparece em Garden of Bambam 2, Rainbow Friends 2! É isso aí! Garden of Bambam! Gente, eu tô tão acostumado a falar Garden of Bambam, que saiu Garden of Bambam mais no Rainbow Friends 2! E o Yellow, ele é meio esquisitão também, não é? Ele é super mega esquisito, galera! Ele é um personagem que voa! Ele parece que tem uma hélice nas costas, né? É verdade! E se você quiser que a gente coloque lá na nossa loja o Yellow pra você ter aí, juntinho com você, junto com seus outros pelucas de Rainbow Friends, comenta aqui embaixo que a gente vai colocar lá! É verdade, pessoal! E olha só os dentes dele, pessoal! É muito dente! Meu Deus do céu, pessoal! Mas agora ele tá fazendo a hélice dele, porque antigamente esse personagem era um helicópterozinho! Você acha que a origem dele era um helicóptero? Eu acho! Caramba, gente! Mas agora ele tá fazendo o Ciano! E no vídeo que a gente jogou Rainbow Friends, eu vou dar um spoiler pra vocês! O Ciano matou nós! É verdade! Ele matou a gente! Não deu certo, porque o Ciano é muito forte! Ele apareceu do nada, sorrateiro! Não, é que ele é muito forte, é que ele realmente apareceu do nada! Ele apareceu do nada e não deu tempo pra você se esquivar, galera! Você se esquivou! Eu se esquivar! E ele parece um super mega dinossauro! E olha só o que é isso aí, galera! Gente, esse é o Lucas! O novo personagem! Esse eu não vi, não! Esse eu não fui tão pra frente! Você foi, sabe por quê? Porque são as bolinhas! Ah, as bolas! Ah, são as bolas que tem que coletar! Entendi! É! Ele tem que fazer um montão dessas! É um montão! E olha quem parece! Ah, é você, carinha! Mua, 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 mua! É o Red! É o Red! E olha só, agora ele totalmente pronto! O Azul Babão no seu grande trono! E essas artes estão incríveis! É verdade! A minha favorita foi a do Ciano! Esse que tá aparecendo! Ficou da hora, galera! Olha esse aí que da hora! Papai amado! É, o dinossauro, galera! Mas ele tem uma boca aí que não é muito interessante pra comer comida! Não! Mas essa bolinha também ficou super fofa! Ficou fofa demais! E olha só esse cara! Por que de achos ele tem um helicóptero nas costas? Eu não sei, gente! Mas se você quiser ter pelúcias super fofinhas de Rainbow Friends, corre que tá faltando muito pouco pra acabar as que a gente tem aqui! Então corre lá, tá bom? É na nossa loja Gui Joutóis! Primeiro link dos comentários! Verdade, galera! Mas agora ele tá fazendo aquele boneco que parece ser o Ciano! Acertou, gente! É o Ciano! E o Ciano, ele tem uma carinha fofa! Só que agora é a versão do Ciano? Jumpscare, talvez! O Ciano Jumpscare, pessoal! Que coisa feia! É! Gente, todo Jumpscare dá medo, né? Todo Jumpscare dá medo! E ainda mais vai ser desse Ciano, pessoal! O Ciano parece ser um personagem muito forte! Parece, né, gente? Na verdade, eu acho que Jumpscare não é que dá medo, mas dá susto! Susto! Por isso que é Jumpscare, Jumpscare de susto, mano! É, isso aí! É um pulo do susto! É um pulo do susto! Pulo do gato! E esse é o cara do helicóptero, galera! Ele parece ser um cara gentil, mas ele não é gentil porque ele te leva lá pra cima! É verdade! Ele sai voando com você se você não é esperto! E agora é a versão do Jumpscare! É, do Jumpscare! Ele tá até parecendo o Orange aí! Ele parece o Orange um pouco sim, galera! Esses dentes deles aí lembram muito o Orange! É, o formato que ele tá parece muito o Orange! Parece mesmo, pessoal! E ele tá terminando de pintar todo esse formato desse novo boneco de Rainbow Friends 2! Uau! E, gente, se você já jogou Rainbow Friends 2, comenta aqui embaixo e diga o que você achou do jogo! Eu achei o jogo mais doido do mundo! É! E olha só, gente! Agora ele tá desenhando o Blue dormindo no seu trono! A gente não chegou nessa parte, né, mano? Não chegamos! Ou ele fica dormindo no primeiro epílogo, talvez? Não sei! Eu acho que é no... Eu acho que é na fase que a gente não passou! Ah! O Jumpscare dele é o tradicional, galera! Que nem acontece no Jumpscare do Rainbow Friends 1! Exatamente! E esse tá bem legal, esse desenho! Gostei, gostei! Tá bem bonito mesmo, pessoal! Todos os detalhes ricos em detalhes pra ele pronto pra te devorar! Meu Deus, que medo! Mas agora, galera, ele tá terminando de pintar todos os detalhes dele pra ele ficar incrível! Exatamente! E agora que ele terminou, ele foi desenhar o Green, gente! E olha só o Green! E eu tô até segurando um de pelúcia aqui comigo! Uou! A Ju pegou do desenho pra realidade! E se você quiser que a realidade se torne real junto com você... Não, o jogo se torne real! Se você quer que o jogo se torne real, galera, e ele acompanhar a sua vida que nem ele acompanhar as nossas vidas, é muito fácil! Primeiro comentário fixado, você pode garantir lá na nossa loja GuiJu Toys! E, gente, olha como ficou o jump scare do Green e de todos eles! Olha todos como ficou! Que coisa louca! Não, não, não! Agora ele vai fazer uma coisa que eu amo, galera! É comer! É panqueca! É verdade, gente! Ele tá fazendo uma super panqueca! E xablau! Olha só a panqueca do azul babão! Exatamente! E agora ele vai fazer o Green! Gente, o Green de panqueca! Que legal! Uou, 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 uou! E prontinho pra dar aquele giro! E xablau! Ficou simplesmente perfeito! E lá no nosso outro canal, GuiJu, a gente já fez panqueca dos Rainbow Friends! Já fizemos panqueca desses caras aí pra comer tudo! E ficou gostoso até! É! E também ficou super divertido de fazer! Então corre lá no nosso canal, GuiJu, e veja os nossos vídeos de panqueca! É verdade! Panqueca é tudo! Panqueca é saboroso! E agora, galera, ele tá fazendo um círculo com dois olhos vermelhos! Só pode ser o Red! O Red! E o Red! E o Red tá em Garten of Bamba 2! É verdade, galera! O Red tá por trás de tudo! Ele é o protagonista oculto! É! Ele, na verdade, ele é o comandante! É quem manda em tudo lá! É o chefão, galera! E agora ele tá fazendo o... E ele também tá no Garten of Bamba 2! Esse aí sim! É o Purple! O Purple! Na verdade é o Rainbow Friends! Eu me equivoquei e falei Garten of Bamba 2! Você falou Garten of Bamba! Eu nem percebi também! A gente tá tão acostumado a falar de Garten of Bamba aqui nesse canal, mas agora ele tá fazendo o nosso querido e amado Pinky! Gente, o Pinky é bem legal! E eu gostava do jogo porque daí ele engolia vocês de muito... Uau! E te devora e não sobra nada! É! Na verdade, isso não é muito legal, não! Não é muito legal, não! Mas agora ele tá fazendo um cara que é azul! Eu só pode ser o Ciciciano! O Ciano, gente! Eu adoro essa cor! Esse tom de azul parece azul do céu! É! O azul celeste, galera! Que coisa bonita, de linda, de maravilhosa! E agora, galera, ele vai fazer o outro personagem que é o personagem que tá com os helicópteros! Ele tem hélices, né, gente? É o Yellow! O Yellow está pronto! E você viu que a hélice tá grudada no seu coletinho, então não é nele! Não é nele mesmo, galera! E aí estão todas as super megas panquecas prontas pra gente comer! Uau, cara! Eu amo panqueca! Olha, eu tô com fome! Eu vou comer alguma coisa!